Uou, olha isso! Foi o papai! Foi eu não! Andou ali com o pé. Só com boia pra ir pra lá. Olha o pôr do sol. Dá pra ver a beiradinha do mar. E o sol. Lindo, né? Muito bonito. Música Como a gente mora em Rio das Ostras Dá mais ou menos... Em dia normal, daria mais ou menos uns 58 minutos. Hoje, como é feriado, deu o quê? Vai dar o quê? Umas duas horas? Umas duas horas. Umas duas horas um pouquinho. A gente já sabia que normalmente ele fazia isso. Só que ficava muito cheio em feriado. A gente nunca tinha pegado o trânsito. A gente nunca veio pra Búzios, pra... Em feriado, pra passar o dia. Mas já tinha ouvido falar que aqui, o feriado, o trânsito... Vire à esquerda em rua Justeniano de Souza. O trânsito ficava cabuloso. A Amaral Peixoto, ela passa... Corta assim... E você passa por ela pra entrar na entrada de Búzios. Então, de onde você estiver vindo, uma hora você cai na Amaral Peixoto. Não tem como fugir, não. Quando tá vindo de outro lugar mais longe, aí você deve pegar a BR, tipo... Pra chegar até Rio das Urso ou até... Até Rio das Urso. Eu acho que vindo do Rio seria só a Via Lagos. Isso, Via Lagos. Não tem como vir pela BR. O desvio pela BR ficaria bem mais distante. Música Uhul! Estamos subindo muito, né? Caraca! Olha, Renata, o mar. Uou! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Que loucura! Como é que a gente estiver descendo, vai ser melhor aqui. Será que a gente vai ter essa vista do hotel? Ah, no terraço do hotel tem vista pra nós, né? Ah, mentira! Olha, tem uma área pra tirar foto. Eu sei, Edu. Quero mostrar ali uma área pra tirar foto. Uou! Olha isso! Tem 200 metros. Vou estar no meio da rua pra poder ficar olhando a vista. Pusada será a tarde no Fernando. Nossa! Vou parar do lado dos carrinhos. Hum! Meu Deus! Olha esse estacionamento. Ainda bem que você aqui veio dirigindo. Tem um pouco de agulhinho. Tá zero. Chegou. Fica bonito! Hum! Acho que vou ficar um pouco agoniada com as meninas soltas aqui. Olha! Olha! Meu Deus! Tem banquinho dentro da piscina, Renata! Cadê o bar? Vira um bar molhado. Viu? A ponte. Eu quero ir na ponte. Aqui, ó, Renata. A porta tá aberta mesmo. Aqui, ó. Olha! Meu Deus do céu! Eu vou cair! Uau! Olha lá embaixo, Renata! Aquilo ali é jacuzzi? É isso! É o restaurante aqui dentro. Renata, segura lá no... Deixa o papai levar os negócios pra você. Quer que eu levo, Renata, suas coisas? Olha, Renata! Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Uau! Dá pra ver o mar? Só vai ficar aí, ó. Olha lá. Lá na frente. Quarto com... Três camas. Eu tô sabendo contar, Renata. Três camas. As meninas vão dormir nessa e a gente vai dormir no chão, provavelmente, né? Aí o banheiro. Experimentar. Oalha, já vem. Fricopar. Onde que é o sopar? Onde? Onde? Vai cair de cara aí. Vai cair de cara aí. Parece... Parece uma salinha de televisão. Não, tô querendo ligar a televisão. Isso eu ligo pra ela. Mas tem televisão no quarto também, mas... E o outro não. Não vou pra salinha comum. Come, come on. Come on. Come on. Air porto. Vinha pro quarto, pedimos o almoço e viemos pro quarto, porque, pelo menos aqui no quarto, Se a gente soltar elas não caem na piscina, na ponte, lá no buraco do... Aí ligamos a televisão, né? Tem um canal, não dá pra ver não, porque tá cheio. Então vai no jogo. É, vou colocar no jogo. Futebol, desculpa do Rafael. Esqueci de mostrar aqui, também tem um guarda-roupa. Da roupa, negócio pra eu guardar, todas as minhas riquezas, joias, dólares, que eu não tenho. Nem abro, nem abro. Pronto, enfim, nosso papá ficou pronto. Quanto tempo você acha que demorou, Rafael? Ah, não sei, tempo não, mas é porque a gente tava com muita fonte, né? A gente nem tem que ver com tanto, né? Vamos lá ver como é que é o papá. É, tinha que ter pedido, já pensando que a Liz ia querer o da Renata, não o nosso. Deu o molho de mostarda dela. É hora de dormir. Olha o que a gente fez com a cama. Juntou tudo. Deixa eu chegar aqui pra mostrar. Eram três camas, virou uma. Descer, olha a menina. Não é descer agora não, agora é hora de mimir. E daqui a pouco eu mostro o café da manhã, ó. Bom dia! Acordamos! Todo mundo acordou? Às três da manhã quase. Seis horas da manhã e o café da manhã aqui só abre às oito. Ficamos esperando com fome até agora. Quem que acordou esse horário, hein, Renata? Hein? É. Então vamos lá conhecer. Você também, pode falar. Eu também. Vamos lá conhecer o café da manhã. Ah, você quer aquelas bolinhas de chocolate de novo? Você quer o quê? Tem chocolate, chocolate quente, cappuccino. E aí, ó. Eu também tô muito pequenininho da mamãe. Aham. É, tem dia que é mais difícil. Ficou ontem. Raquel nem conseguiu tomar café direito. Mas hoje tá mais tranquilo. Dormir o melhor. Aí tá tranquilinha. Comendo salsicha. Graças. Não é graças. Graças é obrigado. Então, pra você, obrigado. Mamãe. Ah, não sei. Mas eu tô falando de obrigado mesmo, ó. Aí a Renata tá lá, já tomou o café dela e já tá até no iPad, já. Hoje tá mais tranquilo. É. O salsicha ali, os pediatras agora já tá tremendo, né? Vendo ela, tremendo salsicha. E aí, agora é a hora da verdade. Vai, pisa aqui. Senta aí, encosta o pezinho ali. Eu acho que tá. Gelada! Olha ali, Renata. Ah, sumiu. Foi o gatinho. Não, não. Aê. Não, Liz, é a cabra. Não tá até, não. Liz, só com boia pra ir pra lá. Vem, vamos sair. Uh, tá frio. Saiu pra te enxugar? Vai, não é? Vamos sair? Mas só pra trocar de roupa pra gente passear? Você quer passear? Pé de pato não, aquilo ali é crocs. É tão feio quanto. Crocs. Olha o pôr do sol. Dá pra ver a beiradinha do mar. E o sol. Lindo, né? Muito bonito. Isso, tu vê, seu pão. Filma sua irmã. Filma sua irmã dando show porque não tá querendo pentear o cabelo. Ó. Foi o papai. Ó, foi eu não. Não tô nem com bem. Vai. Ai, vai ser engraçado. Você cai todo mundo. Já que a Liz não quer tirar, chega. Aí, você vai tirar aí? Tá bom. Botei ela ali no ombro pra mostrar o mar que eu fiz com a Liz. Aí ela chegou assim, subiu no ombro. Eu falei, lindo, né? Ela assim, posso descer? Pra gente tirar foto. Mamãe parou. Vai parar de tirar foto. Vem pra cá, então. Vem pra cá. Vem pra cá. Aqui, é tudo parte do hotel. Tá pousada. Só que pra criança pequena, é um pouquinho perigoso, porque a gente não consegue tirar o olho dela o tempo nenhum, ó. Tá vendo, ó? Meu pé ali. Se é uma criança caída aqui, já era. E como a criança não tem muita noção dessas perigos, a gente, ali onde tomava o café, a gente não conseguia ficar sem tirar o olho delas hora nenhuma. Hora de ir embora. As meninas, ó, já estão arrumando as malas. O Rafael tá fazendo a última checagem no banheiro. Não é o Rafael fazer a checagem no banheiro? Fazer a checagem no banheiro. Dá pra escutar ou nada? Mas, e foi isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que tenham gostado. Nossa bagunça aqui no hotel. Ó, não deixe de se inscrever, de clicar no sininho e de curtir. Beijo!